Chuvas no Nordeste! Olá amigos! Neste sábado 17 de agosto nós teremos muitas chuvas no litoral leste nordestino especialmente em Segipe, nordeste da Bahia, litoral segipano. Teremos chuvas também no Agreste, Pernambuco, no centro-norte da Bahia e, como já falamos, também no litoral baiano até a região de Salvador. Isto no sábado. Já para o domingo, vamos lá, o domingo, dia 18 de agosto, novamente muitas chuvas no litoral e Agreste da Bahia chegando até o sertão baiano, olha só. No sertão oeste de Pernambuco, previsão de alguma chuva passageira. Litoral pernambucano, muitas chuvas. Litoral segipano, alagoano também se aproximando. Esta previsão para o domingo. Na segunda-feira, dia 19 de agosto, as chuvas dão uma subida, olha, atingindo praticamente todo o litoral da Paraíba, Pernambuco, Alagoas. Também chove ainda em Segipte, litoral baiano. Muitas chuvas na litoral leste do Nordeste e sobe. Vocês veem que a região litorânea da Paraíba, Pernambuco e Alagoas, que não estavam tendo muita chuva, na segunda-feira tem. Inclusive, o litoral sul do Rio Grande do Norte. Nordeste da Bahia, região central da Bahia também recebendo chuvas na segunda-feira. Vamos dar uma olhada aqui. Nos próximos 10 dias, nós teremos chuvas no Nordeste. Olha só, vamos lá. Nos próximos 10 dias, Salvador 14 milímetros, Jacobina, olha aí, centro-norte da Bahia 10 milímetros, Paulo Afonso 6 milímetros, Aracaju 27, Maceió 22, Recife 23, Natal 13 milímetros. João Pessoa 19 milímetros, Caruaru 10, Garanhuns 13, Arapiraca 10, Jeramoabo 13, Feira de Santana 6, Barra de Estiva 10, Jacobina 10 milímetros, Senho do Bofim 19 milímetros. Chuvas nos próximos 10 dias. Também, no litoral norte, mais no noroeste do Maranhão, Guimarães 5 milímetros, Cururupu 8, Turiasu 5.8. Vejam aí como está forte a zona de convergência intertropical, no oceano e na África, muito forte. Próximos 10 dias, muitas chuvas. 300 milímetros na África, 290, muitas chuvas. Também as temperaturas nos próximos dias. Dia 17, no sábado, nós temos temperaturas muito altas no norte do Rio Grande do Norte, Ceará, todo o Piauí, Maranhão e o oeste da Bahia. Dia 17, sábado, 18, domingo, 19, segunda-feira, esfria um pouquinho, 19 graus no sudeste da Bahia, agreste pernambucano. Dia 20 de agosto, ainda temos ponto 19 graus. e depois o calor começa a descer no Rio Grande do Norte. O calor vai tomando conta. Aqui 26 de agosto, 27, 28, 29, melhora novamente, diminui o calor na parte centro-sul e sudeste da Bahia e agreste de Pernambuco. Por enquanto é isso. Um forte abraço. Até o nosso próximo encontro.